Na segunda metade do século XIX, foi um período de intenso fermento intelectual, à medida que as explicações naturalistas baseadas na ciência desafiavam cada vez mais a antiga visão de mundo religioso. Ao mesmo tempo, a nova religião do espiritualismo levou a uma explosão de reivindicações paranormais, extravagantes, em todo o mundo ocidental e em todos os estratos da sociedade. Havia histórias de aparições, visões clarividentes, sonhos pré-cognitivos, o tipo de evento milagroso que foram relatados desde os tempos mais antigos. Mas também algo novo, médios influentes alegando contato com os mortos. Tudo isso foi objeto de intenso debate. Eles poderiam ser totalmente explicados em termos naturalistas ou apontavam para um aspecto da consciência ainda desconhecidos da ciência. Em janeiro de 1882, uma conferência foi realizada em Londres para discutir a viabilidade da criação de uma organização para realizar pesquisas científicas formais sobre esses assuntos. No mês seguinte, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, ou SPR, ou Society for Psychical Research, era a primeira sociedade erudita de seu gênero, com o propósito de investigar fenômenos mesméricos, psíquicos e espiritualistas, em um espírito puramente científico, sem fins lucrativos. Seus líderes rapidamente criaram uma estrutura metodológica e administrativa, incluindo um jornal acadêmico no qual a pesquisa psíquica poderia ser relatada e debatida em todo o mundo. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas originou-se de uma discussão entre o jornalista Edmund Rogers e o físico William F. Barrett, no outono de 1881. Isso levou a uma conferência em 5 a 6 de janeiro de 1882, na sede da Associação Nacional Britânica de Espiritualistas, na qual foi proposta a fundação da Sociedade. O comitê incluiu Barrett, Rogers, Stranto Moises e Frederick Myers. A SPR foi formalmente constituída em 20 de fevereiro de 1882, com o filósofo Henry Sidgwick como seu primeiro presidente. Outros membros iniciais incluíram o renomado químico Sir William Crookes, físico Sir Oliver Lodge, o prêmio Nobel Charles Richer e também o psicólogo William James. Os membros da SPR iniciaram e organizaram o Congresso Internacional de Psicologia e Fisiologia Experimental. Antes de mais nada, gostaria só de esclarecer um ponto. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas pode ser chamada aqui no vídeo tanto de SPR, que é a abreviação, ou Society for Psychical Research. Ok, galera? Então vamos continuar com a parte. As áreas de estudos da Sociedade de Pesquisas Psíquicas incluíam o hipnotismo, a dissociação, transferência de pensamento ou telepatia, mediunidade, fenômenos de Heichenbach, aparições de casas mal-assombradas e fenômenos físicos associados às sessões espíritas. No caso das casas mal-assombradas, seriam os fenômenos de Poltergeist. A SPR introduzira uma série de neologismos que entraram na língua inglesa, como o termo telepatia, que foi cunhado pelo Frederick Myers. Então, na época, Frederick Myers acabou criando esse termo da telepatia para a comunicação de uma mente através da outra, no caso, a transferência de pensamentos. A sociedade é dirigida por um presidente e um conselho de 20 membros e está aberta a membros interessados do público para se juntarem. A organização está sediada em 1 Vernon Mellors, em Londres, com uma biblioteca e escritório aberto aos membros e com grande acervo de livros e arquivos na biblioteca da Universidade de Cambridge, na Cambridge Share, na Inglaterra. Publica trimestralmente o jornal Journal of the Society for Psychical Research e também o irregular Proceedings e a revista Paranormal Review. Os membros da sociedade também realizavam conferências anuais, entre eles, e palestras regulares, que se mantêm até os dias de hoje. Entre as primeiras obras importantes estava a publicação de dois volumes em 1886, Phantasms of Living, que era uma revista que falava sobre telepatia e aparições de coautoria de Gurney, Myers e Frank Padmore. Este texto e as pesquisas subsequentes na área também foram recebidas negativamente pelo mainstream científico, embora Gurney e Padmore tenham fornecido uma defesa do trabalho inicial da sociedade nesta área em publicações convencionais. A Society for Psychical Research criou inovações metodológicas, como desenhos de estudos randomizados, e conduziu os primeiros experimentos investigando a psicologia do testemunho ocular, e estudos empíricos e conceituais iluminando os mecanismos de associação e hipnotismo. A Sociedade também investigou muitos médiums espíritas como Eva Carrier, Eusapia Paradino e também a Senhorita Piper. Além dessas médiuns também foram investigados a médium Madame de Esperance e o médium famoso Henry Slade. Durante o início do século XX, a SPR estudou uma série de scripts automáticos e declarações de transe de um grupo de escritores automáticos conhecidos como Correspondência Cruzada. Casos famosos investigados pela Sociedade incluem vários fenômenos de poltergeist. Em 1912, a Sociedade estendeu a Sigmund Freud um pedido de contribuição para a edição médica especial de sua revista. Embora Freud supôs, sem dúvida, que a existência de qualquer ligação entre os pais fundadores da psicanálise e a investigação do paranormal dificultaria a aceitação da psicanálise, assim como qualquer envolvimento percebido com o ocultismo. No entanto, Freud respondeu contribuindo com um ensaio intitulado uma nova nota sobre o inconsciente na psicanálise para o Jornal da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Também em 1885, foi fundada um grupo distinto da American Society for Psychical Research, que nada mais seria que uma divisão da Sociedade de Pesquisas Psíquicas nos Estados Unidos, onde um dos seus fundadores foi o próprio professor e psicólogo de Harvard, o professor William James, dentre seus fundadores. O intuito da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, ou American Society for Psychical Research, era de fazer pesquisas sobre o tema inexplorado de fenômenos que eram considerados como extraordinários ou fenômenos psíquicos e paranormais, e tentar ter uma compreensão. American Society for Psychical Research é a organização de pesquisas psíquicas mais antiga dos Estados Unidos. Por um século, sua missão tem sido explorar justamente esses fenômenos. E até hoje ela continua em atividade, porém bem mais reduzida em comparação à sua época em que foi criada. A grande parte do trabalho envolvia investigar, expor e em alguns casos duplicar fenômenos falsos. No final do século XIX, as investigações da Sociedade de Pesquisas Psíquicas sobre os fenômenos de sessão levaram à exposição de muitos médiuns fraudulentos. Hodgson se destacou nesta área. Ele foi enviado para a Índia para investigar a Helena Blavatsky, sim, a fundadora da teosofia, e concluiu que suas alegações de poder psíquico eram fraudulentas. No entanto, a descoberta original de fraude foi questionada e reinvestigada por outro pesquisador da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, o Harrison, presidente da Royal Photography Society e especialista em detectar falsificações. E Harrison determinou que, como investigador, Hodgson é pesado na balança e considerado deficiente. E o seu caso contra a Madame Blavatsky não foi comprovado. Já em 1891, o próprio Alfred Russo Wallace, sim, Wallace, o grande amigo e coautor da Teoria da Origem das Espécies, com Charles Darwin, solicitou que a sociedade investigasse adequadamente a fotografia de espíritos de Eleanor Sidgwick, que respondeu com um artigo crítico à Society for Psychical Research, que lançou dúvidas sobre o assunto e discutindo os métodos fraudulentos que os fotógrafos espirituais como Hodgson usaram. Devido à exposição de William Hope e outros médiuns fraudulentos, Arthur Conan Doyle liderou uma renúncia em massa de 84 membros da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, pois eles acreditavam que a sociedade se opunha ao espiritualismo. O historiador de ciência observou que, nos anos de 1900, os espiritualistas mais declarados deixaram ou foram expulsos da Sociedade de Pesquisas Psíquicas e voltaram para a Aliança Espiritualista de Londres, tendo ficado chateados com o tom cético que a maioria dos investigadores começaram a criar. Da mesma forma que a Sociedade de Pesquisas Psíquicas expôs a fraude de alguns médiuns, eles também autentificaram a grande maioria dos fenômenos mediúnicos de grandes médiuns. Grandes casos de médiuns que foram autentificados foram Eusapia Paradino, Senhorita Piper, Daniel Douglas Holm, Madame de Esperance, entre alguns outros médiuns. Vários desses tiveram a mediunidade testada por um comitê de cientistas que se rodeavam. Entre um dos mais conhecidos foi um comitê fundado pelo professor Charizizé, na Sociedade de Pesquisas Psíquicas, onde tinha o Conde Gramond, Camille Flammarion, o ex-ministro dos Estados Unidos, Jules Roche, e o Dr. Trece. Entre os membros também se figuravam o Sr. Oliver Lodge e Ernesto Bozzano. E além de Ernesto Bozzano, também alguns comitês variavam de membros da sociedade, como alguns casos onde Cesare Lombroso também participava da sociedade e auxiliava nessas investigações. Uma das pesquisas mais famosas foi quando os 20 cientistas estavam juntos numa sala, nesse comitê, e colocaram Eusapia Paladina no centro. E começaram a amarrar ela na cadeira com bastante força, a ponto de ficarem com marcas de sangue nos braços de Eusapia e nas pernas da cadeira para que ela não conseguisse se mover em hipótese alguma. Também foi totalmente revistada para ver se não havia nenhum tipo de objeto. Geralmente pediam para ela usar um vestido um pouco mais curto para poder visualizar as pernas e os joelhos. E mesmo assim, os fenômenos aconteceram de forma magistral. Além disso, a sociedade começou após muitos anos. Por conta de muitos resultados positivos que estiveram no meio das experiências, muitos céticos acabaram aderindo ao espiritualismo e mudaram totalmente a sua crença. Um dos grandes exemplos foi o próprio professor Charles Richer, que era o totalmente cético e que não acreditava, um materialista bem positivista, que rendeu-se no final de sua carreira à irretorquível dialética de Ernesto Bozzano, aderindo a tese espiritualista, sem se tornar propriamente espírita. Onde ele também fundou a meta psíquica e, a princípio, Charles Richer literalmente não acreditava nos fenômenos espíritas nem da vida após a morte. Mas, após vários estudos, ele acreditava que sua tese era a tese principal que melhor explicava que os poderes psíquicos do homem eram que conseguiam formular os fenômenos. Porém, após muitos testes, experimentos e também conversas com Ernesto Bozzano, ele começou a perceber que realmente aqueles fenômenos não eram gerados apenas pelo lado psicológico do ser humano, não eram forças psíquicas, mas sim havia uma inteligência externa, algo externo que gerava aqueles fenômenos. Então, foi aí que ele aderiu à tese espiritualista. Porém, não se tornou espírita. Nunca declarou publicamente essa sua crença, diferente, por exemplo, de William Crookes. Porém, no final da sua vida, em meio de trocas de cartas com Ernesto Bozzano, ele aderiu e afirmou que a tese espírita era a que melhor explicava os fenômenos. Infelizmente, por conta de muito preconceito que havia na época com relação à pesquisa desses fenômenos, o investimento para as pesquisas científicas começou a ser vedado pela universidade e, consequentemente, as pesquisas diminuíram de parâmetro e começaram a ser financiadas pelos próprios investigadores que estavam na sociedade. Hoje em dia, a sociedade é autofinanciada, a universidade não financiar mais, principalmente por conta desse preconceito que existia pelo mainstream científico. Mesmo sendo pesquisas sérias, mesmo utilizando métodos científicos, infelizmente, a universidade não aprovou continuar fazendo o financiamento dessas investigações. Porém, a sociedade de pesquisas específicas continua sendo autofinanciada pelos próprios membros que estão nela e ela continua ativa até hoje, principalmente a sede de Londres, que foi a principal. Entre as publicações que a sociedade científica realiza, ela publica as revistas Proceedings of Society for Psychical Research, o jornal Journal of Society for Psychical Research e o Paranormal Research, bem como na PSAI, está tudo disponível na PSAI, em psicoplédia online. Bom, e aí, pessoal? E também tem o Fantasmos of Living e não apenas isso, mas também realizavam vários tipos de artigos com relação às pesquisas que eles realizavam. E nos Estados Unidos, havia também, na divisão da American Society for Psychical Research, tinha o Journal of the American Society for Psychical Research. Então, esse foi um resumo sobre a sociedade de pesquisa psíquica. Quem quiser interesse, eles têm um site, vocês podem visitar e conhecer mais um pouco da história. E também tem todas as publicações das revistas do passado, como o Proceedings. Então, quem quiser ler, conhecer mais sobre as especificações, as pesquisas dos cientistas, como era o método que eles realizavam e como era uma pesquisa séria e científica totalmente no meio acadêmico, oficializada, pode buscar as revistas que estão todas disponíveis online. Obviamente, algumas só estão disponíveis lá na sede da sociedade. Então, se você quiser ler, você teria que ir até lá, que lá tem a biblioteca onde é possível ler as obras. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Esse foi um resumo bem breve. Ainda tem muita coisa para falar sobre a sociedade. Existe muita informação, mas isso é só um vídeo para resumir esse assunto, tá, gente? Então, sei que vão ter coisas que eu vou ter que passar por cima. Eu falei muito superficialmente pelo assunto, ou quase nem toquei nele. E tem muita coisa que precisa ser aprofundada. Eu peço que não me cobrem isso, porque realmente isso é um assunto muito longo sobre a sociedade de pesquisas psíquicas. E o intuito desse vídeo é só dar uma introdução, pelo menos para vocês conhecerem o que é a sociedade. Apenas isso mesmo. Caso queiram estudar a fundo esse assunto, eu citei as fontes aqui para vocês. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E tudo de bom sempre. E desculpem novamente pela demora para gravar vídeos.